Se tem uma pergunta que sempre me fazem é como eu busquei informação e como eu aprendi sobre bolsa de valores, sobre day trade, sobre todas as coisas que englobam esse nosso mercado financeiro. Eu sei que tem muito curso por aí, tem muita gente aí que critica os vendedores de curso, mas uma coisa a gente precisa entender, ser autodidata nesse mercado pode te custar muito dinheiro. E aí que vem o meu papel de talvez tentar te ajudar a filtrar o que são coisas que valem a pena você investir grana e coisas que não valem a pena você gastar o seu dinheiro com isso. Claro que eu não vou julgar se determinado curso é bom ou o curso é ruim, enfim, mas eu vim pra falar como eu aprendi, que cursos eu fiz, o que eu acho importante pra quem tá começando nessa bolsa de valores fazer, pra talvez não perder aí dinheiro no início e dar aquela desanimada porque isso é muito comum acontecer. Há uns pares de anos atrás aí quando eu comecei eu resolvi que eu ia tentar ser autodidata e aí eu resolvi pesquisar sim algum conteúdo gratuito na internet, tentar entender o básico mesmo porque eu acho que isso, o básico, como funciona a lógica do mercado de ações, essas coisas assim, é muito fácil a gente encontrar. Claro que pra assuntos específicos aí sim a gente tem que ponderar se vale ou não a pena a gente despender grana pra isso. Mas no início eu fui lá, fui pesquisar a lógica da bolsa, como se comprava, como se vendia uma ação ou um contrato futuro, enfim, nessa época eu me dividia com o meu emprego, então eu sempre dava uma lida em alguns materiais de noite e aí beleza, alguns investimentos aí de médio a longo prazo já conseguia fazer com esse conteúdo basicão que eu achei na internet. E no próprio site da bolsa de valores da B3 tem muito conteúdo gratuito explicando o que é cada coisa. E aí quando eu decidi que eu ia largar o meu emprego, que eu ia vir viver de mercado, que eu fiz toda uma preparação pra vir pro mercado, eu entendi que a coisa realmente ia ficar séria e que o trade ele é como uma empresa, você precisa fazer alguns investimentos, não dá simplesmente pra você achar que vai sair aí andando a 100 km por hora sem investir 1 real sequer. Então eu abri uma conta na corretora, coincidentemente a minha conta foi na Rico e na época, gente, existiam, aliás, ainda existem, mas eu lembro que existiam as trading rooms onde os analistas ficavam lá o dia inteiro explicando o que era o mercado ou o método de cada um, porque um usava análise gráfica, o outro usava price action, enfim. E eu passei a acompanhar isso pra entender como funcionava esse mundo do day trade, qual era a dinâmica, a velocidade das operações, o que a gente poderia operar nesse mercado. E eu fiquei quase um ano sem fazer curso nenhum, só realmente ouvindo os analistas nessas trading rooms e tentando pegar tudo que eu achava importante pro meu operacional. E por mais que muitas pessoas critiquem, às vezes, os analistas, as pessoas precisam entender que eles ajudam sim muitas pessoas. Aí o pessoal fala, ah, mas eles estão lá pra gerar corretagem pra corretora, enfim. A galera tem mania de ver só o lado ruim da coisa e começa a tacar pedra na galera. Mas e o lado bom? Eu, pelo menos, eu confesso que eu aprendi muito nessas trading rooms. Já passei por vários analistas pra tentar entender o método de cada um e ver qual que eu me identificava mais. Mas é claro que depois, quando eu encontrei o método que eu realmente queria trabalhar, e foi isso depois de um ano quase, eu resolvi que eu ia investir sim em um curso, até porque aquele método era muito fora do que eu já tinha visto até então, que era a questão do tape reading, que inclusive nessa segunda-feira que passou, se você não viu o vídeo, foi justamente o curso do Alisson que eu acabei fazendo. E eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima pra vocês entenderem o que é essa técnica. E esse foi o primeiro curso que eu resolvi investir e pagar uma grana pra ir fazer, porque eu julguei que, realmente, se isso aqui tá me ajudando a ganhar dinheiro, eu vou aprimorar a minha técnica, eu quero realmente entender tudo disso daqui pra eu trazer pro meu operacional. Por isso que é importante, antes da gente sair julgando a galera, poxa, esse cara aí vende curso porque não ganha dinheiro no mercado, alguma coisa assim, tenta enxergar o que essa pessoa pode te agregar, porque você ficar xingando os outros, ou enfim, ser hater, jornalista, ou alguma coisa assim, não vai mudar nada na sua vida, mas se você olhar com outros olhos e tentar pegar as coisas boas que essas pessoas podem te entregar e muita informação de graça, inclusive, com certeza isso pode te ajudar nas suas operações. Ali na Rico, agora eu vou puxar a sardinha, né, pra minha brasa. Na Rico, que é a linda corretora que patrocina esse canal, existem ainda assim essas trading rooms e existe basicamente trading rooms desde o básico que, tipo, pega na mãozinha e vou te ajudar a entender a lógica da bolsa, como comprar, como vender, enfim, até as mais avançadas, que aí ensinam realmente técnicas específicas, que é o caso aí de tape reading, de price action e assim vai. E a parte boa é que tudo isso é gratuito, você não paga nada pra ter acesso a esse conteúdo. Basta você ter uma conta na Rico, que também é gratuito pra você abrir essa conta e você pode acompanhar todas essas aulas de análise. Agora, se tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de fazer, é deixar de estudar, porque por mais que a gente ache, não, agora já sei, eu estou ganhando dinheiro, se você se acomoda e se você fica muito confiante que você já sabe tudo, vai vir um dia que você vai perder uma grana porque você parou no tempo. Então, eu sempre busco fazer boas leituras também. Inclusive, teve um hashtag BR Responde que eu fiz, que eu fiz ao vivo, inclusive, vou deixar o link aqui em cima também, que eu falei sobre alguns livros que eu acho importante a gente dar uma lida. Que se você está procurando livros sobre o mercado, e claro que tem desde day trade até swing trade, até investidor de longo prazo, tipo o Warren Buffett, que eu falo muito dele aqui nesse canal, vale a pena você dar uma conferida nesses livros. E aí, trazendo esses livrinhos aqui, gente, eu considero que esses livros aqui foram muito bons. Eu sei que tem muito mais literatura para eu ler sobre o mercado, mas, por exemplo, esse aqui, o Sobe Desta Vida, que é do Alisson, inclusive, que fez o dia aqui para o canal, ele é muito legal, assim, ele não te dá uma noção de mercado, não te dá, tipo, ah, não te ensina a comprar e vender, mas ele conta a história dele. E eu li esse livro em um dia, porque eu me identifiquei muito, tem situações que ele passa e que, por mais que você não fez parte daquele pregão vivo a voz lá de antigamente, você entende as emoções desse livro. Outro livro que é muito bacana, e esse aqui, para quem está começando, principalmente, para quem quer utilizar de análise técnica para os investimentos, seja para curto, médio, longo prazo, esse aqui do André é muito bom também. Ele explica, assim, ó, bem, bem, bem mesmo, ele é bem didático, ele tem, tipo, gráficos, como você usar algumas coisas da análise técnica, esse livro é muito bom também. E aí, gente, esses aqui são livros que eu já li, já recomendei aqui nos vídeos também. A lógica do mercado de ações, ele fala do fator psicológico, ele fala do comportamento dos investidores, esse o segredo no mercado de ações, ele é muito legal, porque ele pega pontos que, às vezes, a gente esquece ou que a gente acredita muito porque todo mundo fala e ele diz o porquê algumas coisas funcionam e não funcionam. Esse livro era de um cara que trabalhou na UBS e aí ele resolveu escrever, então eu escrevo com algumas dicas, inclusive com alguns insights aí que os grandes bancos utilizavam para investir. E esse outro livro aqui que eu falei recentemente dele, que são as escolhas de Warren Buffett, é para você que está a fim de investir no longo prazo e quer entender um pouquinho mais do método dele e como que ele fez para fazer as escolhas dele. Então, para quem sempre me pedia dicas de livro, hoje também foi o dia de dar dicas de livro. É claro que tem... vou deixar esses aqui aqui. E passados os livros, então, as pessoas também me perguntam que curso que eu fiz ou, enfim, o que eu recomendo, enfim, tem cursos que eu fiz lá no passado, que nem é tão passado assim, né, gente, porque a pessoa aqui é novinha, mas, enfim, que já não tem mais ou que foram mudados aí no meio do tempo, mas, enfim, eu falei que eu paguei por esse curso do Alisson, mas eu fiz alguns outros gratuitos também, que, às vezes, as próprias corretoras fornecem. Então, você pode sempre dar uma olhadinha, sempre vai ter alguma coisa que você vai conseguir aprender. Para você que gosta, às vezes, de fazer algo mais presencial, agora em agosto, lá em Brasília, do dia 13 ao 17, vai ter um baita de um evento da Rico, onde todos os analistas vão estar lá e você vai poder escolher com qual analista você quer fazer, passar todos esses dias fazendo o curso, se aprofundando no conhecimento que ele tem para te passar, mas, claro, que nesse evento também terão muitas palestras gratuitas. Você vai poder ver aí o que vai ser de 2018, dependendo das eleições, quais as perspectivas para 2019, enfim, várias coisas bem importantes, né, porque a gente sabe que esse ano muita coisa pode mudar no nosso mercado, que você pode aí estar se informando sobre esse panorama geral aí do mercado, enfim, do nosso país, do que vai sair para frente e também de aproveitar e escolher o analista que você quer aprender a técnica dele, onde você vai praticamente respirar todo o conteúdo que ele tem para te passar e você vai sair sabendo tudo. O link desse evento eu vou deixar aqui embaixo para vocês consultarem aí bem certinho as datas, os horários, qual vai ser a programação, o valor que custa também, apesar de ter alguns conteúdos gratuitos, se você quiser fazer algum curso, claro que você vai ter que, né, desembolsar uma grana. E aí é nesse momento que a gente tem que avaliar. Vale a pena eu desembolsar essa grana? Não vale a pena? O que eu quero desse mercado? Como eu quero aprender? Enfim, eu julguei que para mim, aperfeiçoar algumas técnicas, eu tive que investir algum dinheiro, tive que comprar alguns cursos. Tudo depende do que você quer fazer. Pensa realmente naquilo que eu falei no início do vídeo. Se você quer viver de bolsa, se você quer fazer os seus investimentos na bolsa de valores, pensa que isso aqui vai ser uma empresa e você vai precisar fazer alguns investimentos. Não só de capital inicial para você comprar ações, mas também para você aperfeiçoar a sua técnica, os seus conhecimentos e tudo mais. Seja de um livro que custa 20, 30 reais, até às vezes alguns cursos que podem custar um pouquinho mais. E aí tem outra coisa que as pessoas pedem. Gente, esse vídeo está ficando longo, porque tem muita coisa que a gente pode aprender olhando aí na internet, enfim, com o bumbum no sofá a gente aprende muita coisa, tá? Existem blogs, por exemplo, tem o blog da Rico, tem às vezes o que os analistas postam, tem comunidade de traders, inclusive, que é um canal aqui no YouTube que eu faço vídeos para lá, que a gente tem aí diariamente conteúdos muito bacanas e gratuitos para você aprender. Também tem ali a comunidade no Instagram, tem a comunidade no Facebook, onde você pode participar e discutir aí com mais de 15 mil pessoas que investem na Bolsa de Valores sobre o que é melhor, o que não é melhor, sobre as técnicas, o que fulano acha disso, enfim. Tudo isso é gratuito e você pode utilizar isso para aprimorar a sua técnica, os seus investimentos e realmente tentar ganhar algum dinheiro nesse mercado. Ok, minha gente, eu acho que eu não esqueci de nada, de tudo que eu fiz para aprender sobre Bolsa de Valores. Se tem alguma coisa que você acha bacana compartilhar, algum livro principalmente, porque eu adoro que as pessoas me recomendem livros e eu gosto muito de ler eles, entender, ver, às vezes, pontos de vista diferentes, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo. E aí